Bom dia, boa tarde, boa noite aí senhoras e senhores, ó Poderia tá roubando, poderia tá matando, entendeu? Mas tô aqui humildemente fazendo um vídeo pro YouTube Pedindo seu humilde like aí, entendeu? Se você puder deixar E aí, vai deixar não, Fio? Qual foi das ideias? Aê, papo reto! Ai, quer tomar um supapo? Hoje é a volta de um vídeo no canal que vocês gostaram muito Que é eu jogando FIFA Eu não sei porque que vocês gostaram tanto Mas é isso, vocês gostaram E eu trago mais Vamos fazer aquela transição que eu sei que vocês gostam Bora pro jogo Nossa, para de fazer transição assim, LK Que assim, você me mata de calor, hein? Bora, bora pro game, Fio, sem muita enrolação Eu tô jogando aqui na sala de casa Porque é o único lugar que tem televisão aqui na minha casa nova, entendeu? Eu vou jogar aqui no modo Ultimate Team Mano, eu não vou jogar desde o início Já vou jogar com o meu time que eu tenho aqui montado, tá ligado? Põe na tela aí, ó Nossa, o timinho do pai tá brabo, hein? Vialli, Stald Kill, eu aqui Calvili, que é um cara que eu evoluí Ele tá 99 de finalização Na teoria, era só ele chutar que é gol Mas, irmão, ele não faz gol nem a pau Vamos jogar aqui um Revols Pra quem não entende muito de Ultimate Team Revols é tipo uma partida... Como que eu posso explicar? É mais suave, tá ligado? Champions que vale mesmo Que tem uns caras brabo, cabulosos, entendeu? Vambora, olha meu uniforme, Fio Eu vou com esse ou vou com rosa? Mano, eu vou com esse aqui, mas debochado, né? Vambora, Fio Vamos respirar a fundo Vambora, vamos ver o time dele como é que é Só o nome do cara, no pelo UFC Ederson no gol, nada demais Maldinho ele na... Esse ataque dele é bom demais Ataque brabo do caralho A única coisa que não pode dar ruim aqui, rapaziada É a minha internet Porque eu coloquei uma nova internet aqui Já que eu mudei pra cá tem pouco tempo Então, mano, coloquei uma internet nova Ai, ai, ai Primeiro lance, eu vou tomar gol, gente Danfres Que isso, Lampas? Tá tocando no... Gente, tô afobado Tô afobadinho, mano Vambora Só vai Nossa, interceptado na hora H Ó, ele aí, ó 9-9 de finalização Nossa, vambora Ó, chutou, chutou Nossa, demorou pra chutar Calma, McAllister Ó, ó o dribizinho do R1 Ixi Ah, na mão do Eric Ixi Uuuuh Vamos Você tá doido, mano Bagunça ali O Ederson cata, não cata Já vamos somar o nosso primeiro golzinho aí Conta esse adversário Fraco, hein Com o time que ele tá, mano Deveria tá ganhando o jogo Ixi, o que é isso, neguinho? Vai correr o campo todo? Ixi, o cara tá correndo o campo todo Que eu só perco bola em passei errado Olha lá Não é nem que o cara toma a bola de mim Eu entrego pra ele Vai lá, rapaz Você ganha aqui, né? Ganhou da Rolfo Bora Vialle Bora Kiwel Nossa Posso não ser Mas nem minha cabeça Eu sou o melhor Eu tô aqui, tá? Só pra avisar que eu tô aqui Você tá entendendo? Que aqui, mano Nós é sem a pavor Ixi Abri Ai, não pega Agora eu não pego o som Agora eu não pego Mas o Cobel pega Pra fora, mano Olha, vamos Macalha, você ganhou ali na bosta Mas não deu bom O Di Maria já pegou Já tocou ali no Zidane Que já tocou no James Esse James corre muito Que já tocou aqui Que eu já peguei aqui Que lá, lá, lá Agora o contra-ataque é nosso Nossa, vamos 9-9 de finalização Vambora Eu chupei pra isso Vambora Eu quero ver Daí Ah, no goleiro, irmão 9-9 Dava só Dava pra ter dado Uma cavada ali Mas Olha lá, o goleiro dele Saiu, mano Ó, se liga essa jogadinha Jogadinha de bugador Ó Não, mano 9-9 de finalização Eu só entrego, cara Eu só entrego, cara Nossa, eu só entrego, mano Ah, não Eu só entrego, Zé Calma Aqui, ó Bugador Vamos no bugador Só no L1 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 Bora, colher Bora, colher Pega na correria Ah, é o Lewandowski Vai perder na corrida Pro Lewandowski Ah, não acredito Amei Vamos jogar tranquilo Vamos jogar tranquilo E o time dele Tá bom Se ele empata O time dele Vem melhor no jogo Cês tá ligado, né Que o FIFA tem isso E se ele empatar Esse jogo aqui, mano Esquece Eu vou pra mais de 5 Ixi, ciscou, ciscou Perdeu a jogada Nossa, que tapa Boa bola Boa bola Vamos, calvelinho Boa bola Mais uma Nossa, senhor Esse é um golaço, menino Ia ser um golaço, Zé O cara passou Foi de todo mundo Vlip, vlip Bora pra outra partidinha ali Nossa, mano Pulei o time do cara Não consegui ver, mano Nossa, tô vendo Já que ele é fraco, hein Ó, como é que tá passando Ó, ó Calma, viado Não precisa fazer isso Com o jogador, mano Calma Ah, corri demais Foi mais Nossa, já deu um lançamento aqui Nossa, não conseguiu pegar Tocou Vai querer tocar Tocou Uai, amigo Tocou certinho no meu pé, hein Tá jogando como zagueiro, Ravetes Nossa, que bola Que bola, loucura Gol Ah, mano Tô errando muito gol na cara, Zé Nossa, que golzinho na cara Que eu perdi Calma Calma, calma, calma Calma? Eu falo pro meu time calmar Meu time fica Igual um bulldog Nossa, mano Eu fiz nada, mano Eu não fiz nada, mano Já tá até cobrando aqui Ah, tomei Eu não fiz nada Mano, não apertei nada Bapioro, mano Ah, que isso Eu vou ser obrigado a ganhar Calma Nossa, que bola Nossa, tomei Agora eu tenho que fazer um, mano Pro meu time voltar Se eu tomar outro, mano Acabou Nossa, Viale Boa Botou na frente, Viale Ah, nossa Não ganhou do cara, mano Sabia que ia perder também Tava óbvio Ixi, não Aí não, mano Aí não, aí não Aí não Aí não Na travada não, mano Golaço Golaço Que golaço Travadinha ali na hora H, parceiro Tomei outro Suave, suave, suave Rapaziada Rapaziada, eu deveria ficar bolado Mas aquilo era Rivals, mano Agora eu tô no Champions Mano, olha o time do camarada, velho Não, na moral Olha o time do camarada, mano Por isso que não dá pra jogar Champions, mano Só vou ganhar esse aqui se o cara for ruim, mano Vamos jogar na calma, mano Com esse cara aqui vai ter que ser na calma Eu vou até ficar evitando de falar muito, tá ligado? Porque se eu falar, mano Ficar falando não vai dar Calma Ixi, a travada Calma, joga a bola pra trás na travada Ixi, ah, mano Nossa, as travadas não dá, mano Não tava travando até agora, Zeca Começa a dar vontade de deitar e dormir Vamos pôr esse cara pra relaxar também, mano Tá muito afobadinho pro meu rosto Olha o kiwiwi, ó Toma lá Toma lá, toma lá, toma lá Da cá Mão, couro Agarra a bola, filho Você é doido, tá achando que tá jogando pingue-pongue? E a bola vai ficar aqui, cara Nossa, lá Não, não, não Trava, não trava Ah, mano Tá travando toda hora na hora do triângulo, velho Na hora da enfiada de bola A hora mais importante Olha lá E na hora do bote Terminei Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Não, mano Os vizinhos estão roubando meu Wi-Fi Não é possível Nossa, que bola Que bola Que bola perfeita Nossa Clipa 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 Vambora Que golaço, menino Que jogada Tintintão, hein Famosa jogada Tintintão, hein Tintint É, não tem o que falar, mano É Tintintão, hein Olha lá Não, é É, não Aí não é uma gola, mano Que golaço, mano Meu carinha 9-9 de finalização Não faz um golo desse Calma, calma Tem o James ali Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma, calma Nossa senhora Calma Quando eu te digo Calma É pra você Acalmar Calma esse Mano Três jogadões Em cima dele Nossa, e esse chutinho Colocado aí Desse cara, mano Carinha bugador Olha aí o bugador Nojentinho, filho Para de ficar dando Esse chutinho aí, mano Ó Aí, chutinho Seu merda Aprende a jogar Fifa, mano Mano Tô ganhando Esse aqui na raça O cara joga bem Não posso dar uma mole Calma Calma Eu mandei A cavada Pra cima Delizé Que patifaria Faço não Macalister Ixi Calma aí Tomei 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 Tranquilo Mas mano Pelo gol que eu fiz aí Mano, vale Mano, é só ser Imprevisível Vamos Vamos Só você, calvilhinho BAUEM BAUEM XARAMICARIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRI Nossa Botou na frente, Viale Linda Nossa Que tapa Mais uma vez Ele é incansável Ele vence Vence E vence Que tom Que tom Oh Ele Que tom Que tom Irmão 6x3 aqui, ó No Fute Champions, mano Isso é louco Enfim, rapaziada, o vídeo foi esse Dei couro, tomei couro Mas nessa última aí, mano, o couro valeu com força, filho Não vou nem jogar mais, não Porque eu tô aqui, ó Com o espírito da vitória habitando em mim Você deixa o like aí, que eu pedi lá no início do vídeo Se inscreve no canal E é tóis, filho Isso é louco, milheiro